O 7 na prática número 28 de hoje Eu farei uma frase que fica no final da parte A da música Perigoso de Esmeraldino Salles Eu acho essa frase sensacional E o legal dessa frase é que é tudo fusa Eu tenho tocado alguns fraseados que eu tô criando aqui nesses estudos com fusa Então vai ser bem legal pra você estudar Não é fácil, mas bora lá né Sempre avante Bom, eu sou o Bruno Vince Lembra que aqui no canal sempre tem vídeo didático, choro, samba, música autoral Então fica ligado aí Se inscreva se não é inscrito e dá o like Não esquece do like, tá? O like é muito importante Bora lá Pega esse violão e bora estudar comigo Eu sou músico independente, como sempre falo nos vídeos E qualquer ajudinha, gente, tá? Vai dar aí uma força pro meu trabalho Eu tô toda semana aqui fazendo vídeo, leva tempo Eu não faço só isso Eu também toco no final de semana Então é um tempo aí danado pra eu conseguir cumprir com tudo E trazer vídeo-aulas de grátis pra vocês Bom, sem mais delongas, bora lá Bora estudar Antes de mais nada, vamos ver a condição harmônica que a gente pode aplicar Eu vou tentar simplificar os acordes Só pra gente lembrar que a gente vai tá Dó menor, Fá sete, Si menor, Mi sete, Lá menor, Ré sete e Sol, né? E a frase, um pouquinho mais lenta Aqui eu termino com um acorde um pouquinho mais rebuscado Enfim Esse fraseado aqui, dependendo da velocidade Olha como é que ele fica rápido Então É um fraseado que a gente consegue estudar bastante também A relação entre o polegar e o indicador aí Pra gente usar o apoio dos dois Ao contar muito rápido E também outro fator fundamental Os ligados Bom, vamos fazer devagarzinho aqui Mas Bruno, é uma frase muito difícil Pega compasso por compasso Faz um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia Você vai ver que você vai chegar lá Vamos tocar bem devagarzinho Eu acho muito mais difícil tocar devagarzinho do que rápido Três, quatro, tá aí Tchau 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 Bom, eu postei recentemente aqui no Shorts Eu tocando ela um pouquinho mais rápido do que isso aqui Se você quiser dar uma olhadinha lá também E lembra, vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Então se quiser fazer só um compasso Fica lá Desculpa Um tempo só do compasso Depois Fica na segunda frase Terceira frase E aí por diante Você vai fazendo Conjuntos de frases Até você conseguir juntar tudo Isso leva tempo Às vezes levam semanas Às vezes levam meses Às vezes levam anos Bom, é isso daí Fica aí uma dica pra você Que esse estudo aqui vale muito a pena Bom, brigadão Um abraço E até semana que vem Tchau Tchau